Os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2018 já estão disponíveis para consulta. O estudante pode conferir o próprio desempenho pela página do participante com o número do CPF e senha de acesso. Outra opção é o aplicativo Enem 2018, disponível para dispositivos móveis que utilizam os sistemas operacionais iOS e Android. Para acessar, os candidatos que fizeram o Exame devem entrar na página do participante enem.inep.gov.br barra participante barra, incluir o CPF e a senha cadastrada. A nota do Enem só pode ser consultada individualmente. Os programas que utilizam a nota do exame para avaliação são o Sistema de Seleção Unificada SISU, Programa Universidade para Todos ProUni, Fundo de Financiamento Estudantil FIES e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec. Atualmente, os resultados do Enem são usados para o ingresso de estudantes em mais de mil instituições educacionais no Brasil e outras, 35 em Portugal.